Gabriela, bom dia. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, aqui no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões. Estão previstos para hoje encontros com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, hoje no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. E olha Renata, neste mês o programa, o governo federal lançou o programa Verde Amarelo, com um conjunto de medidas para estimular a criação de empregos com carteira assinada. Entre elas está a possibilidade de trabalho aos domingos, que pode gerar 500 mil novas vagas. O repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Entre as propostas, a medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercer atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. Flexibilização que pode gerar 500 mil novos empregos até 2022. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais, na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada quatro. E, para a indústria, um domingo a cada sete. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado. Porque, às vezes, parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa. Não é verdade. Os funcionários, às vezes, pedem para trabalhar mais e, muitas vezes, não podem. Porque passou um determinado número de horas e aí precisa, ah, hora extra, no máximo duas, depois isso não pode mais, você tem que fechar. E o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode.